Harry Potter! Harry Potter! Harry Potter! Dracuma Alfonso! Ai eu gosto dela! Oi gente, a gente tá aqui na área mais legal do Universal, pra mim, que é a área do Harry Potter Eu sou fã de Harry Potter, então pra mim tudo aqui é imperdível Eu fico muito feliz toda vez que eu tô aqui Eu acho esse cenário incrível E acho que pra qualquer fã só de estar aqui dentro já é mais qualquer atração Porque você se sente realmente dentro da história que a gente imaginava quando lia os livros, quando a gente via nos filmes É exatamente esse cenário todo construindo aqui A parte que fica no Universal Studios, que é a que a gente tá hoje, é a área mais nova do Harry Potter aqui nos parques da Universal São poucas atrações, na verdade, então antes das atrações eu queria dar algumas dicas pra você aproveitar melhor Primeiro de tudo, aqui são muitos detalhes pros fãs, então se você for fã, a gente tem um guia completo de Harry Potter lá no VTB Então você pode olhar cada detalhezinho que tem aqui São muitos detalhes, muitas referências à história do Harry Potter Que vale a pena pra qualquer fã, para quase o dia todo, pra olhar Então se você quiser comprar uma varinha, tem dois tipos de varinha Uma delas tem uma etiqueta dourada Tem de vários personagens que essa varinha é com etiqueta dourada Ele é um pouquinho mais caro, mas ela é muito mais legal Porque a varinha que vem com etiqueta dourada, ela é interativa E em diversos pontos aqui do parque, você consegue fazer feitiço Alguma coisa sempre acontece, alguma coisa diferente quando você usa varinha E quando você estiver chegando aqui na área do Harry Potter Não deixa de prestar atenção lá fora, que tem o Noite Bus Andante pra tirar foto E o Remote Place, que era a sede da Ordem de Fênix, a casa da família do Sirius Black Fica ali, o elfo dele aparece às vezes na janela, fica de olho quando você for tirar sua foto E tem a entrada do Beco Diagonal Chegando aqui, a atração principal, é a mais popular dos parques do Universal hoje em dia É a de Gringotts, é o Escape from Gringotts, que é uma atração que acontece dentro do banco dos bruxos É uma puta russa 3D, ela é bem diferente de tudo dos parques É a atração completamente imperdível, mesmo se você não gosta de cargob Mas se você gosta, ela é... você vai querer ficar de internet Todos os detalhes da fila dessa atração também são muito bonitos E cheio de itens interessantes pros fãs, os doentes do banco É linda a fila, mas ela é muito grande normalmente Então se você quiser salvar tempo, você pode ir pelo Single Rider Que é uma fila em que vão te separar do seu grupo Mas que você vai poder andar mais rápido Agora, se você for fãs, é preciso te dar dois aves sobre o Single Rider 1. A parte da fila bonita, cheia dos detalhes, você só vai conseguir ver de longe, você não vai passar por ela E 2. Você vai perder o pre-show Então, leve isso em consideração na hora de escolher se você vai querer ou não É pelo Single Rider A dica é essa, chegue cedo, pare pra tirar foto e depois vá direto pra atração de Gringotts Porque ela sempre fica com muita fila E a melhor maneira de aproveitar é bem de manhãzinha Se você não conseguir tá aqui bem de manhãzinha antes da fila começar a se formar A dica é você ficar de olho no aplicativo da Universal acompanhando a fila pra poder voltar mais tarde Pode ir agora com o Single Rider e aí voltar mais tarde quando a fila estiver menor A questão que tem aqui também com os doentes de Gringotts É o Money Exchange em que você na verdade paga pra receber o dinheiro de bruto E interage com os doentes nesse processo do banco Você pode ir no Money Exchange e não trocar o seu dinheiro Só ver o doente falar Isso é mais rapidinho e pode ser mais legal pra todo mundo Você vai e conversa com eles, você pode falar em inglês e ele sempre responde Além disso, como eu falei da varinha antes Aqui tem uma loja do Ollivanders Que é Olivares, acho, nos livros em português E eu acho que esse é o melhor lugar pra você comprar sua varinha Porque além da compra da varinha ali acontece um showzinho Em que eles mostram como é a escolha da varinha Como a varinha escolhe o bruxo Aqui na Travessa do Tranco fica a loja dos Comensais da Morte Adorável Aqui é a Borgs and Burks Lá tem até Orcs pra vender Tem o Diário do Tom Weedle Tem a Mão da Glória Tem o armário que o Draco usava pra levar os Comensais da Morte pra Hogwarts no sexto livro No sexto ano deles É muito legal, muito cheio de detalhes e vale olhar com calma Ela fica escondidinha, mas não quase batido Além disso aqui tem o Caldeirão Furado Que é o bar, o hotel que eles visitavam sempre quando ia comprar material escolar Aquele é um restaurante bem gostoso Uma opção pra fugir do burger aqui no parque Não é muito caro Eles servem café da manhã também Deixa tudo com calma e aproveito que aqui é o máximo É a parte de longe que eu mais gosto do parque E quando você estiver saindo Se você quiser ir pra Islands of Adventure Que eu paro que tem a outra área do Harry Potter Você pode pegar o Espresso de Hogwarts Ele passa daqui pra lá Ele é um trem que realmente leva daqui Que é a área do Beco Diagonal de Londres Até lá que fica a área de Hogwarts e de Hogsmeade O trem ele é diferente nos dois sentidos E eu acho perdível nos dois sentidos pra qualquer fã Mas se você tiver que escolher um Vá dando diversões juntos pro Islands of Adventure Porque é onde no meio da fila Existe uma passagem pra você Atravessar a plataforma 9.6 no Brasil 9.3.4 aqui nos Estados Unidos Que é onde ficava a plataforma que ele levava os alunos pra Hogwarts É um detalhe na fila que essas pessoas também fazem o desapercebido Mas você realmente pode atravessar e eu acho o máximo Acho que tem que ter uma foto ali Filmar aquele momento, eu acho super legal Esses são os principais pontos pra você prestar atenção Quando eu estiver aqui na área do Rio de Janeiro Tem que aproveitar, mas se você for fã Não deixa de olhar o guia completo que a gente deixou lá no site E aproveite Aqui não tem, é tudo imperdível É uma delícia Aqui pra mim já é um parque Então é aqui que eu vou ficar agora E depois a gente volta pro resto do roteiro dos parques